Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Uninews. Bora para as notícias? Você que é aluno, professor ou colaborador na universidade, está convidado a participar da produção do livro Práticas Interdisciplinares sobre Inclusão e Acessibilidade. Tem interesse em sugerir algum capítulo para o livro? É só fazer a sua inscrição por meio do formulário no portal da universidade. Dia do trabalhador chegando, e é claro, a universidade não deixou passar a data e já prestou suas homenagens aos trabalhadores. Confere lá no canal da Univali TV. Mais uma nota 5 estrelas para a Univali. O curso de Biomedicina foi avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação. Parabéns ao curso e à universidade. Chegamos ao fim de mais um Uninews. Semana que vem tem mais. Até a próxima.